Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma de nossas aulas. Hoje nós começamos um assunto novo, uma matéria nova, chamada termoquímica. Galera, como o próprio nome já sugere, termoquímica está diretamente relacionada às energias, relacionadas às energias envolvidas nos fenômenos químicos, nas reações químicas. E aí, então, a gente vai compreender como é que se dá isso. Beleza? Então vamos nessa. Estamos aí para mais uma de nossas aulas termoquímica. Galera, importantíssimo saber que termoquímica traz alguns conceitos novos. Traz a termoquímica, nos faz entender, por exemplo, o que é entalpia. Galera, entalpia está relacionada à medida de calor, de energia liberada ou absorvida no sistema, num fenômeno. Na verdade, nós não conseguimos, na prática, saber medir a temperatura no ponto A, no ponto B, a energia. Não, não. O que a gente consegue medir é a variação. Essa variação de energia é que nós chamamos de ΔH. É a variação da entalpia, da energia absorvida ou liberada. Beleza? Então, esse ΔH é a entalpia no estado final menos o estado inicial. Está vendo? HF é a entalpia no estado final, ao término de um fenômeno. E a entalpia inicial, a entalpia do estado inicial é o HI. Vamos estar sempre usando esses termos para a gente poder compreender a termoquímica. Bom, uma coisa importante aqui para um fenômeno químico, uma reação química, a gente tem que saber sempre o seguinte. No estado inicial, nós chamamos de reagentes. No estado final, nós chamamos de produtos. Então, observe bem. Quando você tem os reagentes se transformando em produtos, estado A para o estado B, observe. No estado inicial, eu tenho os reagentes, que nesse caso será o A, antes da setinha. Está vendo? E no estado B, estado final, é onde eu encontro os meus produtos. Beleza? Muita atenção quanto a isso. Então, se eu faço o ΔH, a variação de entalpia, a variação de energia, você tem a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Importantíssimo saber isso aqui, galera. Importantíssimo, hein? Então, olha aí. HR é a entalpia dos reagentes, HP é a entalpia dos produtos. Muito, muito importante não esquecer isso aqui, tá? Agora, quando houver absorção de calor, opa, olha aí, galera. Quando houver absorção de calor, absorção de energia, eu tenho, então, um fenômeno, olha lá, com absorção de calor, o reagente absorve calor para se transformar no produto, tá? Eu tenho um fenômeno endotérmico, tá? Quando houver a liberação, olha, 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 vou pegar meu canetão aqui, hein? Olha, 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 quando houver a liberação de calor, a equação é invertida, a equação é invertida, olha lá. Aí agora é B que libera calor, formando A mais calor, tá vendo? É o contrário, é um fenômeno agora, nesse caso, exotérmico. Então, quando produz calor, exotérmico, é representado assim. Quando absorve calor, é endotérmico e é representado assim. Ok, ok? Muito bom? Muito bom, muito bom, vem comigo. Vamos limpar essa tela para seguirmos em frente, tá? Então, tá aí, ó. Os processos, eles podem ser endotérmicos ou exotérmicos, eles são opostos, tá? Esses são endotérmicos e esses, quando produzem a energia, produzem o calor, são exotérmicos. Vamos seguir de frente. Tá aí, ó. Então, observe, galera. Qual é a definição, então, já que agora a gente já tem os conhecimentos básicos do que é termoquímica, né? O que é termoquímica efetivamente? Olha lá. É a parte da termodinâmica que estuda as trocas de calor durante as transformações, seja elas químicas ou físicas, tá? Sempre tomando cuidado com o seguinte, eu só posso chamar de reação química? As transformações químicas, beleza? Muito cuidado. Então, é a parte da termodinâmica, é a parte da química que estuda as trocas de energia, as trocas de calor durante esses fenômenos, tá? E aí, como vimos, os processos, eles podem ocorrer com absorção de energia ou por liberação de energia. Então, observe aqui, ó. Para ferver a água é necessário o quê? O fornecimento de calor. Você tem que fornecer energia, fornecer calor à água. A água vai absorvendo esse calor de forma a, então, conseguir ferver. Por outro lado, quando você acende uma vela, a chama da vela libera calor para o ambiente, mas também libera energia luminosa. Não posso esquecer disso também. Ok, ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Nós podemos ter, então, fenômenos endotérmicos e exotérmicos. Vamos ver as reações endotérmicas? Olha lá. Entalpia num eixo, o caminho da reação no outro. Olha como é que funciona. Para ir de A para B, observe, eu tenho aqui o reagente A e tem ali o produto, tá vendo? Para chegar de A para B, observe que aqui nesse eixo, ó, tá aumentando, ó, tá aumentando. Então, para ir de A para B, ó, eu preciso, ó, a entalpia dos reagentes é menor do que a dos produtos. Então, é necessário o quê? Absorção de calor, calor, tá? Se precisa absorver calor, A mais calor igual a B, nós já vimos lá anteriormente que se trata de um fenômeno o quê? Endotérmico, reagente mais calor formando o produto, tá? É um fenômeno endotérmico. Então, o ΔH, P menos R, tá? Como o P é maior do que R, o ΔH, então, vai ser positivo, vai ser maior do que zero. Sinal positivo indica que houve absorção durante o processo. Muito, muito cuidado nisso aqui. Vamos ver agora como que vai ser o exotérmico? Olha lá. Olha lá, agora o contrário, ó, vai liberar calor, ó. Então, o reagente é maior do que o produto, tá vendo? O reagente é maior do que o produto. Então, nesse caso, ó, como a entalpia dos reagentes é maior, sempre que ocorre a reação, ocorrerá o quê? Liberação de calor, liberação de energia, tá? Então, o reagente forma produto e forma calor, tá? Então, ΔH vai ser HP menos HR. Como HR é maior do que HP, então, você tem que o ΔH é menor do que zero, tá? Então, se o sinal é negativo, menor do que zero, houve liberação de energia. Agora, e como que isso acontece nas mudanças de estados físicos? Aqui, rapaz, é muito intuitivo, mas eu preciso que você preste atenção. Olha lá. Nas moléculas do sólido, são muito próximas, dificultando seus movimentos. Então, possuem baixa energia. A energia cinética dos líquidos é um pouco maior, tá? E quando chega nos gases, a energia cinética é muito maior. Eles movimentam-se muito mais rapidamente, tá vendo? Então, observe. Daqui pra cá, ó, ele está com a energia aumentando, está absorvendo energia. Então, sentido endotérmico. Quando volta, né? Observe, ó, fusão absorve energia, vaporização absorve energia, tá vendo? Agora, quando ele volta, ele tem que fazer o quê? Liberar energia. Então, se libera, é exotérmico. Se absorve, é endotérmico. Então, é isso que eu quero que vocês entendam aqui, tá vendo? Quando passa de sólido pra líquido, precisa absorver. Então, é endo. Quando passa de líquido pra gasoso, precisa absorver. Então, é endo. Agora, quando passa gasoso pra líquido, precisa liberar. Então, é exo. Quando passa de líquido pra sólido, precisa liberar. Então, também é exotérmico. Beleza, beleza? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. E como que se escreve uma equação termoquímica? Olha lá. Vamos fazer a equação de decomposição da água oxigenada. Olha lá. Primeiro, tenho que representar as fórmulas dos reagentes e dos produtos. Depois, temos que fazer o seguinte, ó. Balancear a equação. Ó lá. Balancear a equação. E indicar os estados físicos. Indicar os estados físicos. Olha aí. Acuoso, líquido e gasoso. Tá vendo? E, por último, revelar o ΔH. Ó, até aqui, até aqui nós temos apenas a equação química. Até aqui nós temos a equação química. Quando a gente revela o ΔH, ou seja, a energia envolvida nesse fenômeno, então significa que eu tenho uma equação termoquímica. para ter uma equação termoquímica, eu preciso indicar quantos quilojoules, quantos quilocalorias por mol estão envolvidos no fenômeno. Então, quando eu represento o ΔH, eu estou aqui escrevendo uma equação termoquímica. Beleza? Beleza? Muito bom, muito bom. Vem comigo que tem mais, hein? A entalpia das reações. Nós temos alguns tipos, né? Hoje vamos falar da entalpia de formação. Olha lá. Está relacionado ao calor liberado ou absorvido na formação de um mol de substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Está vendo? Então, para produzir um mol de água, a partir de hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso, no estado padrão, eu tenho a entalpia. Esse valor é a entalpia, chamada entalpia de formação. Então, existe uma tabela com esses valores de entalpia padrão de formação para as substâncias. Lembrando que no estado padrão, as substâncias simples têm entalpia de formação igual a zero. Então, a entalpia de produção de formação aqui do hidrogênio gasoso é zero e do oxigênio gasoso também é zero. Então, muito cuidado. Existe uma tabelinha para isso. E a entalpia, o ΔH da reação, levando em consideração isso, é a entalpia padrão de formação dos produtos, menos a dos reagentes, tá? Lembrando que isso aqui representa somatório, ok? Muito bom. Então, está aqui a tabelinha que eu falei para vocês. Está vendo? Então, tem a entalpia padrão de formação de cada uma das substâncias, quando elas são formadas, produzidas, a partir das suas substâncias simples de origem. Ok? Ok? Muito bom. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo? Qual seria a entalpia, o valor da entalpia de combustão do benzeno? A partir das entalpias padrões lá de formação. Ó, do benzeno, a entalpia é de 80 kJ por mol, do CO2, que é o produto, é, aqui, ó, tá vendo? 400, libera 400 e da água libera 200. Vamos ver como que é a solução disso? Vamos ver? Olha aqui, ó. A entalpia padrão de combustão do benzeno, ó, produto menos Rea, gente, quanto que é do produto? Ó, a entalpia padrão de formação do CO2 é em menos 400, mas eu não tenho 6, 6 vezes 400. Da água, não é menos 3 vezes 40, mas eu tenho 3, 3 mols, então 3 vezes menos 2,40. Menos, agora, do produto, agora do produto, tá? Que é o do, do produto não, agora do reagente, é produto menos reagente, perdão. Agora, esse aqui nós vimos na tabela que é de 80, tá? E o do oxigênio, a substância simples, tá vendo? Lembra? É zero. Lembra que eu falei que era zero? 15,5 de zero, então vai dar zero aqui, tá? Que vai dar 80, então aqui, resolveu, resolveu esse, e esse aqui, dá 80, tá? Fizer essa continha, não vou ficar perdendo tempo fazendo a parte matemática aqui, mas se você fizer essa continha aqui, tá? Você vai encontrar 3.200. Então, a entalpia padrão de combustão do benzeno, tá? Menos 3.200 quilojoules. É coerente, é coerente com o que nós esperávamos? É. Por quê? Porque tá mostrando aqui, olha que informação importante agora, ó. Olha a informação importante. Combustão do benzeno, a partir das entalpias de formação, tá? Tá coerente, menos aqui, o ΔH negativo? Tá. Por quê? Porque tá mostrando que a combustão é um fenômeno exotérmico. É isso mesmo. Guardem isso. Toda combustão é um fenômeno exotérmico. Tá coerente. Beleza? Muito bom. Galera, aqui a gente encerra essa nossa primeira aula de termoquímica. Vamos falar várias aulas sobre termoquímica. Essa é a nossa primeira aula. Faça as atividades, faça o formulário, tá? Sempre atento aos conceitos, ok? E quando for na nossa próxima semana, a gente dá continuidade. Detalhe importantíssimo. Detalhe importantíssimo. Caso seja necessário, procure o apoio da monitoria. Beleza, beleza? Gente, um forte abraço pra vocês. A gente encerra aqui mais uma de nossas aulas. Tá? E na próxima semana a gente se vê. Um abraço.